Sabe quando você abre o seu Minecraft e ele custa abrir? Ou quando você tá jogando e começa a dar muito lag no seu mundo? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre coisas que podem dar lag no seu Minecraft Bedrock e como você pode fazer pra poder otimizar o seu jogo, ou seja, ficar um pouco mais leve. Mas antes disso eu tenho um convite rápido pra te fazer, e não, não é se inscrever aqui no canal, é dar uma olhada no primeiro link na descrição, que são as estampas do Dill. São quatro estampas maravilhosas, tem a Raposa, do Creeper, do Nether e tem também o qual? Vai ter que ir lá ver, rapaz, tá aqui na descrição? Bom, e corre porque é por tempo limitado, tá? E lembra, 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 entrega pro Brasil inteiro, Estados Unidos, Portugal e você pode dividir até em boleto, além do cartão de crédito, é lógico. Agora sim, bora pro vídeo. Bom, no Minecraft Bedrock, como ele é otimizado pra Windows 10, pra console e também pra celular, muita gente sofre, principalmente no Windows 10, mas no celular, tá? Por quê? Porque existem vários motivos que podem fazer o seu mundo ficar bugado. Vamos começar pelo primeiro deles, que é quando você nem consegue abrir o seu Minecraft direito, ou ele demora muito tempo pra poder abrir. Bom, recentemente eu descobri o que tava causando esse tipo de coisa, e muita gente pode te falar que é a quantidade de mundo, e isso tem impacto sim, tá? Quanto mais mundo que você cria, eu tenho 174, já tive mais de 500, tive que remover alguns pra poder otimizar, mas não é aqui que vem o grosso do lag, tá? Na verdade, o grosso do lag vem dos recursos globais. Por quê? Porque é o seguinte, cara, ó, quando você instala texturas, instala Zedons no seu Minecraft, o que vai acontecer é o seguinte, o jogo, ao abrir, vai carregar, vai ler todos os arquivos, todos os Edons, todas as texturas, pra poder disponibilizar pra você usar. Quando você tem uma grande quantidade, ou até uma pequena quantidade, mas eles são muito pesados, o jogo demora mais, porque vai ler todos aqueles arquivos e garantir que eles estão compatíveis com a versão que você está abrindo. Às vezes tem Edons que não funciona naquela versão, e o jogo faz essa verificação na hora que você abre o jogo primeiramente, tá? Então é o seguinte, quando você deixa uma textura aqui em recursos globais ativados, igual o compilado do Dio, que foi descontinuado aí, quando você deixa ele ativado aqui em recursos globais, vai demorar mais ainda, porque além de fazer uma verificação de todos os Edons, de todas as texturas que estão instaladas, ele ainda tem que aplicar a textura que você deixou ativada nos recursos globais. Então eu realmente recomendo que você não deixe sempre ativado uma textura aqui, e se você deixar ela, for assim, o mais leve possível, pra não pesar o seu Minecraft na hora de abrir. E outra coisa que você tem que tomar bastante cuidado também, por mais que isso seja aplicado a um mundo específico, são os pacotes de comportamento, cara. Eu tinha uma época que eu tava com mais de 100, e vocês tinham que ver quanto demorava pra abrir o Minecraft. Mesmo quando eu troquei de processador, peguei um processador bem melhor, ainda assim demorava bastante, então eu tive que fazer uma limpa, tá? E olha só, aqui tem poucos ainda, tem 13, por mais que eu não utilize a maioria desses aqui, eu até poderia excluir. E pra você excluir, tá? Você não tem como fazer isso aqui dentro do jogo, tá? Você não consegue excluir, ó. Você consegue só ativar ou desativar, certo? E aí é o seguinte, cara, isso aqui é uma coisa realmente que incomoda mesmo, mas o Minecraft Bedrock não é muito bem resolvido nessas questões, tá? Pra você poder, ó, excluir, você pode vir aqui, tá? Você vai... é... você pode excluir aqui, ó. Quer ver, ó? Vou excluir essa versão. Então eu vou excluir esse item pra sempre excluir, conseguir, tá? Você não precisa ir necessariamente na pasta, apesar que você pode fazer isso, mas no Windows 10 e no Android é um pouco mais complicado também pra quem não tem... pra quem não conhece muito disso, né? Então essa forma que eu tô te mostrando aqui é a mais fácil, tá? Vai aqui, ó, opções, vem aqui agora em armazenamento, e aí você vai fazer uma limpa, tá? Então aqui, ó, vou pegar todos os pacotes de comportamento e vou ver aqueles que eu utilizo, né? Aqueles que você vai excluir, eu recomendo você tirar uma foto, guardar, por quê? Porque pode ser que no futuro você precise, você vá utilizar algum desses aqui. É igual, ó, tá vendo? Versão mais antiga, vou excluir. Por quê? Porque eu vou deixar só a versão mais nova, né? Porque às vezes a gente vai colocando um tanto de addon e acaba que a gente vai atualizando ele e esquece de excluir. Olha só a quantidade de compilados de textura que a gente tem aqui e todos antigos. Vou excluir esse aqui que eu não uso mais. Então, ó, dessa forma você vai limpar o seu Minecraft e ele vai ficar muito, mas muito mais rápido mesmo, ó. E vou sair excluindo isso aqui tudo. Depois que você tiver feito a limpa aqui, tá? Nos pacotes de textura, você vai ver que pode ter, ó, alguns com aviso. Esse aviso é porque é o seguinte, ó, é porque tá faltando uma dependência. Então todos esses que tiver com aviso, tá? Não sai excluindo, não mexe em coisa que você não sabe, porque às vezes você pode excluir algo que tá funcionando e aí você vai fazer com que ele pare de funcionar, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também é olhar os seus mundos. Olha, eu tenho 7 gigas de mundo. Eu tenho muito, muito, muito mundo guardado aqui. Você pode excluir um pouco desses mundos, você pode salvar, fazer backup antes, mas excluir é sempre bom, cara. Tem vários mundos que eu não utilizo mais. Tipo esse aqui, que é bem antigo. Olha, eu vou excluir ele aqui também. Você pode ficar à vontade, porque esse tipo de coisa vai deixar o seu Minecraft muito, mas muito, muito, muito mais rápido mesmo, tá? E aí é o seguinte, não adianta, galera. Se você tiver um celular que tem um processador muito ruim, ou até tem pouca RAM, né? Tem uns aí que tem 1GB e tal, e quer rodar um Minecraft liso, não tem jeito, não tem mágica, tá? Por mais que você pode editar essas suas configurações de vídeo, tirar todos esses efeitos aqui, que causam lag sim, utilizam mais o processador, vai chegar em um limite. Lembrando que, pra você que tem um celular ou um computador que é mais fraco também, sempre joga na menor distância de renderização possível e desative, como nuvens, detalhes no céu, iluminação suave, gráficos suaves, tudo isso aqui impacta e muito no seu jogo, tá? Então, essas dicas que eu te dei aqui, elas são muito boas. Por quê? Primeiro, você vai ter um Minecraft mais leve. E não adianta você vir, excluir, e ficar um ano adicionando, 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 adicionando o addon e tal, e depois querer que seu Minecraft continue mais leve, sem mudar o poder de processamento do seu computador ou do seu celular. Ele vai ficar cada vez mais lento. Então, você tem que ter o controle ali, de uma vez por mês, dar uma olhada. Quando você perceber que ele tá lento, dá uma limpada nele, que o seu Minecraft vai funcionar o melhor que ele consegue dentro do seu jogo. E também, os desenvolvedores, sempre a cada atualização, estão corrigindo muita coisa, otimizando outras, para deixar o Minecraft mais liso em todos os celulares e aparelhos em si, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês a deixar o seu Minecraft mais rápido, a abrir os mundos de uma forma muito mais rápida, e principalmente, abrir o jogo também, de uma forma muito mais fluida. Deixa aqui embaixo, se eu conseguir te ajudar a melhorar, a otimizar o seu Minecraft, mas não tem como fazer mágica, né, galera? E o mais importante, dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição também, que eu tenho certeza que você vai adorar uma dessas estampas que estão aqui, beleza? Ó, lembrando que, para você ter um de nota mil, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 e às 18 aqui no canal. Um beijo, se cuida, até o próximo vídeo e tchau! 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 Essas... Sabe quando você abre o seu Minecraft